E não pode mesmo? Como que é o negócio da bateria aí? Porque hoje tá um negócio, né? E os de lítio não pode bateria aí na bagagem. Você pode levar a bordo. A bordo. Na mala? Na mala, não. Qual que é a treta com ela? Ela pode explodir lá? Se ela perfurar e começar a pegar fogo... Explode tudo. É. Não é que explode tudo, mas é mais fácil de controlar o incêndio dessas baterias com gente lá, com extintor, do que você, por exemplo, matar possíveis animais que estejam sendo transportados, porque o porão de carga vai ser inundado de agente extintor e, se tiver animal, ele vai sufocar, porque isso expulsa o oxigênio de dentro. Entendi. Mas como você nunca pode ter certeza absoluta de que o negócio foi extinto, o avião vai ter que pousar em emergência imediatamente em algum lugar. Lá em cima, você tem como ver... Não, apagou aqui. Tem o... Agora tem até umas luvas especiais, um saco especial que você coloca um notebook dentro e deixa ele pegar fogo lá, o negócio... E apaga. Tem aqueles problemas com o Samsung, né? Note, né? É. Inclusive, tem... Às vezes tem empresa que fala assim, ó... Que não deixa, né? Se você tem o Samsung Note 7, acho que não lembro qual que é, não pode embarcar com ele. Que doideira, né? É. Segurança. Isso aí. Segurança é isso. É... Depois... Eu, cara, sou adepto de todos os negócios de segurança. Mudança. E no... No caso de... Aí, ó... 11.700 pessoas, hein? Vamos bater 12? Senta o dedo no like, galera. É... No caso da... Manutenção. Teve mudança? Com o ano de setembro? Teve. Alguns protocolos que vocês tiveram que seguir, o pessoal da manutenção, coisas que vocês tiveram que prestar mais atenção... Como que é? Alguns sistemas em aviões internacionais, eles foram mudados já pensando em atos terroristas. Por exemplo, você lembra que teve uma época nos Estados Unidos que os caras mandavam Antrax pelo correio? Sim. Ficou famoso. Ficou famoso, né? Aí, quando acontece isso fora da aviação, o cara da aviação já... Ei, e se alguém levar isso pra dentro do avião e tentar jogar no sistema de ar-condicionado? Espalhar no avião inteiro. Espalhar no avião inteiro. E aí? Então, existem sistemas no avião que vão impedir que qualquer coisa que seja jogada no ar-condicionado chegue na cabine de comando. Então, eu não vou explicar como é que isso funciona e tudo, mas são sistemas que você tem que aprender depois como eles funcionam. Então, isso mudou pra manutenção. Mas aí cada avião é de um jeito. Cada avião é de um jeito. Mas o princípio por trás de todos é o mesmo. Entendi. Outra coisa. Todas as nossas ferramentas que nós usamos, ela é marcada pra identificar que essa ferramenta é do Lito. Então, eu tenho o meu número de matrícula na ferramenta. Ah, essa tinha uma maletinha sua? A gente tem todas as ferramentas, são marcadas com o seu número. E também a gente usa estilete, canivetes. Então, tem o seu número ali. Então, quando um avião internacional, por exemplo, vai assumir um voo, antes dos passageiros embarcar, entra uma equipe de segurança e eles vão fazer uma busca completa no avião. Inclusive, chama search. Vão fazer um search. E antes deles entrarem pra fazer o search, entra alguém da equipe de segurança e deixa um teste escondido em algum lugar. Olha só. E aí os caras têm que sair procurando. Porque senão fica fácil assim, né? O cara relaxa assim, ah, nunca tem nada aqui. Então, todo dia eles têm que achar um teste que está escondido em algum lugar. Todo voo tem isso aí? Tem. Todo voo internacional. Sério? Tem. Mas isso é muito antes, né? Isso. É muito antes do voo. Sim, isso acontece antes do avião ser puxado pro gate. Ah, tá. O pessoal da manutenção fez. Fez todo o trabalho. Acabou. O avião tá bom. Esse avião vai sair daqui a três horas. Pum. É feito esse search. E eles pegam uma ferramenta de alguém da manutenção e joga ali. Não, não na ferramenta da manutenção. Eles podem... É um teste mesmo que o cara tem. E vai ser escondido em algum lugar. Então, o cara é obrigado a levantar assento por assento pra ver o que tem embaixo. E numa dessas, ele pode encontrar uma ferramenta. E aí ele vai saber. Putz, ó. Fulano de tal. Ferramenta do lito aqui. Aí vai ter uma investigação pra saber. Você esqueceu mesmo ou você tá querendo alguma coisa? Entendeu? Tem todo um... Tem um protocolo de investigação. Pode ter um comboio ali com, né? Alguma coisa combinada com o cara da manutenção. E aí, ó. Vamos lá. Vamos falar de segurança. É feito o search. Aí encontra esse teste. Pra encontrar esse teste, o cara tem que olhar tudo que tem que olhar. Algumas... Algumas compartimentos no avião, eles têm um lacre. Então eles olham esse lacre. Se o lacre tá rompido, alguém teve acesso a alguma coisa ali dentro. Aí chama a manutenção pra tirar aquele fola, pra investigar. Então tem todo um procedimento. Aí o avião tá limpo. Não tem nada aqui. Aí esse avião vai pro gate. E aí vai entrar a comissaria. Quem garante que dentro do carrinho de comida não tem o negócio? Dentro lá da comissaria onde é feita a comida, tem um agente de segurança verificando todo o embarque em cada carrinho. Ele acompanha o carro da comissaria desde de onde ele sai até a hora que ele chega no avião. Ele acompanha os caras embarcando as coisas dentro do avião. Tudo pra evitar qualquer brecha de que possa colocar um artefato ali que alguém possa usar. Olha só. Então o avião realmente a gente chama de... Poxa, eu vou esquecer. Esqueci o nome agora. É uma área... Não é estanque o nome. É que eu tô com estanque na cabeça. Mas é estéreo. Ah, tá. A área... O lado ar é um lado estéreo. O que é lado ar e o que é lado terra? O lado terra é antes de você passar pela segurança. Tá. Passou pela segurança do aeroporto, você está no lado ar. Ah, já passou ali, já é considerado lado ar? É lado ar. Ah, pra mim lado ar era só dentro do avião lá. Não, é já dentro do aeroporto. Passou pela segurança, é lado ar. Então você já tá no ar estéreo. Nada que tem ali... O funcionário pra entrar naquela parte, ele passa no Rio X também. Todas as... O celular dele é tudo muito controlado. Porque a área... O ar é estéreo. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, você pode... A gente quando vai fazer uma conexão. Tipo, você vai pra Houston, mas o voo não saiu, você foi pra Nova York. Aí em Nova York você vai conectar com Houston. Tem a parte de conexão. Você sai de um voo, não vai passar em lugar nenhum. Mas antes de ir pro outro, você tem que passar na segurança, no raio-x. Tudo de novo. É isso mesmo. Redundância. Porque vai que aqui no Brasil deixaram passar alguma coisa. Entendi. Entendeu? É muito restrito mesmo o negócio. E isso dá uma sensação de segurança. É uma chatice você viajar hoje em dia. Mas é o preço. Tanto que eu gosto, assim, eu gosto de chegar bem antes pra passar por tudo. Porque esse... Principalmente nos Estados Unidos, cara. É. Nos Estados Unidos eu tenho medo... É da... Mido. Eu tenho vários medos. Mas antes de embarcar, é quando você tá na fila ali, que tem determinados aeroportos que o cara para um grupo de pessoas e manda passar num corredor que fica um cachorro andando no meio. Sabe aquele cachorrinho que fica andando no meio? Eu falo, filho da mãe desse cachorro. E ele manda passar... Não pode passar um monte de gente. Não. É um e levanta... Um ou dois. Um ou dois. Um ou dois. Isso. E o cachorrinho vai lá. Se o cachorrinho não for com a sua cara, ferrou. Ferrou, né, cara? Aí você vai sair da fila e vai... Isso aí veio tudo depois, né? Tudo depois. Isso tudo depois. Caramba. E esse eu acho que é mais para drogas em si do que para a segurança do voo mesmo. Mas é porque acaba também... Você cria um protocolo ou um sistema de segurança para uma coisa, aquilo ali acaba espirrando em várias outras coisas, né? Então não é... É bomba, é faca, é arma, é droga também. E aí vai para tudo, né? E aí acaba abrange tudo, né? Acaba abrangendo tudo isso aí. Caramba, eu não sabia desse negócio. Então o avião antes, cara, já tem gente trabalhando para caramba, né? Já tem gente trabalhando pela segurança ali. Em voo nacional, não. Doméstico não rola. Tanta... Cara, rola search, mas não é entre um voo e outro. Tá, tá. Lembra que eu falei no doméstico, cada país tem a sua regra. Mesmo nos Estados Unidos não tem isso. Entendi. No voo doméstico. Mas o internacional tem o search. Então tem lá o lance do cockpit, na manutenção deram, algumas coisas mudaram também. Mudaram. Mudaram de procedimento. Ficou mais... E tem reuniões, assim, com o pessoal da manutenção para... Tem, a gente às vezes faz treinamento de interferência ilícita. Assim, se... Eu já fiz treinamento em Guarulhos de simulação de que um avião foi... Sequestrado. Sequestrado. Ah, é? E aí faz parte, a Polícia Federal faz parte do treinamento, o pessoal de handling, né? O rampa. Diversos setores da empresa aérea do aeroporto, eles fazem o mesmo treinamento. Comunicação, como é que vai se comunicar, qual é o plano de emergência, que rodovias vão ser fechadas. Caramba. Fazem... Na cidade de São Paulo. É... Uma simulação completa, né? É bem legal. Bem legal. Chega inteira, cara. Tem coisa que a gente nem imagina, né? Pô, eu nem sabia. Para mim, o avião... É, mas é isso aí, né? Tem que ser mesmo. Para o avião chegar ali, estava tudo bem. Então, tem tudo isso hoje em dia. O cara ficar falando de conspiração que teve no passado. Porque pensa, se fosse o país que quisesse fazer aquilo, para que você vai mudar as coisas, então? Exatamente. O Vitor aqui mandou 10 anos e falou, Lito, embarquei de Guarulhos para Lisboa e uma faca de serra acabou ficando na bolsa. Fomos descobrir só lá. Achei isso muito grave. Quem avisar sobre? Não vai avisar não, cara. Fica quieto. É, isso é uma... Se ele foi para Lisboa, isso é uma falha, sim. É uma falha de ataque. É uma falha de segurança. Porque, assim, se ele tivesse embarcado em um voo doméstico... Não tem problema. Não, tem problema. Tem problema, sim, mas o regulamento fala em tamanho de lâmina. E eu não vou querer falar disso aqui, mas até um tamanho X é permitido. Eu não vou falar qual é o tamanho X, também, por segurança. Mas até um tamanho X é permitido em voo doméstico. Em voo internacional é zero. Não pode. Agora, de serra, aí eu não sei se pode ter aparecido outra coisa. Mas foi falha de segurança. Ó, a Maísa Prado mandou 1,99. Aqui acho que acabou. Ela está perguntando aqui, ó. Como que funciona a... Eu não sei se é força que a gente fala. Força de sustentação. Como funciona? É. Explica para ela aí, que eu acho que ela não sabe. É, só Deus sabe. Força de sustentação é o seguinte. Quando a asa... Quando alguma coisa corta um fluido e... É, isso aí vai num parênteses já. Lembrando que a atmosfera, galera, ela é um fluido, tá? Ela é um fluido. Ah, não. É um fluido, tá? É um fluido. E quando alguma coisa corta um fluido e ele tem um determinado ângulo, tem uma força que está agindo ali. É igual você pegar a sua mão e colocar para fora da janela do carro. Se você deixar a sua mão assim, você vai sentir uma força X. Se você fizer assim, a tua mão já vai ser elevada para trás. O avião, quando ele vai sair do chão, ele levanta o nariz, que seria equivalente a você fazer assim com a sua mão. E o que está acontecendo? Está gerando uma zona de baixa pressão na parte de cima da asa, com o ar passando bem coladinho, e aí entra um pouco de efeito coanda também. E uma alta pressão na parte de baixo. Isso vai fazer com que o avião saia do chão. E a força de sustentação, ela precisa de mais duas forças, três forças agindo ali. Porque se tem sustentação, tem arrasto. Arrasto é a força contrária a um movimento. Se tem essa força contrária, tem que ter um motor para puxar o avião. E contrário à sustentação é a força da gravidade. Então, o avião, quando está voando lá em cima e você está comendo o seu lanchinho, essas quatro forças estão em equilíbrio. Tanto a força do motor para frente, quanto o arrasto para trás, quanto a força da gravidade, quanto a força de sustentação que vai estar no ângulo ideal. Mas a força em si é isso. É igual a sua mão sendo levada para trás quando você inclina ela um pouquinho na janela do carro. É isso aí. É o mais simples que dá para falar no podcast. O Saulo Pérez falou que mandou um Sparks. Vê se tem lá a pergunta dele, cara. Saulo Pérez. O Gabriel Peixoto mandou cincão aqui. Ele falou, o impacto das torres caindo foi tão grande que os túneis de metrô abaixo desmoronaram. Imagina um prédio do lado. Pois é. É isso, cara. Não tem essa, cara. Não tem essa. TSA só me atrapalha depois do 11 de setembro. Nunca mais consegui pegar um voo no último minuto. É, ele só ajuda, na verdade. O que é TSA mesmo? TSA é Transport Security Administration. Acho que é um negócio assim. Tá, é. E um dia eu fui, eu estava em, eu estava trabalhando a serviço da United. Quando a gente trabalha, quando está voando a trabalho, a gente não pode simplesmente não ir no voo. Porque você está usando o espaço de um passageiro de uma classe executiva. Então, você tem que comparecer. E eu ia voltar de Chicago, ou de Washington, de Chicago. Ia voltar de Chicago para o Brasil. Só que eu tinha ido em Nova York pegar um negócio. E falei, vou voltar rapidinho para Chicago. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Aí, quando chegou lá, o voo que ia pegar, eu não consegui. Aí, o segundo que eu ia pegar, eu não consegui. E estava assim, livre o voo, mas de repente lotou e eu não consegui. Aí, eu falei, putz, agora eu me preocupei que eu tenho que pegar esse voo lá em Chicago. E aí, fui pegar um, fui comprar uma passagem. Comprei a passagem na Delta, em cima da hora, que ia me deixar lá onde eu queria ir para pegar o voo para o Brasil. E nessa de correr, eu cheguei no portal em Nova York da Segurança e eu deixei a passagem na bandeja junto com a bagagem. Naquela época, você era obrigado a passar no portal com a passagem na mão. Ah, tá. Aí, o cara, a passagem, eu falei, está ali, eu vou pegar ele. Aí, eu, faltava cinco minutos para o voo sair. Aí, o cara, com aquela calma do Nova Yorkino lá, e foi olhar e ver tudo. E eu, puta, vou perder o voo. Quando ele finalmente decidiu me liberar, eu saí correndo. Correndo no aeroporto, igual louco. Quando eu cheguei na porta, aí a moça falou, você é o fula de tal? Eu falei, sou. Ela falou, estou me esperando. Aí, eles já estavam fechando a porta do avião. Aí, eu entrei daquele jeito. Falei, putz, se eu perco esse voo para o Brasil... Ia dar uma confusão. Ia dar uma confusão. Por causa da passagem que não estava na mão. Que você tinha que passar. E era ainda mais em Nova York, que foi onde aconteceu tudo. Bem no centro do negócio ali. Doideira. Guilherme Santos mandou dezão. Salve, Serjão e Lito. É possível para um civil, sem nenhum conhecimento de aviação, ou sem nenhum conhecimento de aviação, pousar uma aeronave apenas com instruções da torre? Eu acho que não, né? É? Imaginando que o sistema de piloto automático não esteja ok. Eu? Não, aí não. Zero. É. Zero chance. Porque você já colocou que é sem conhecimento, cara. Sem conhecimento, sem piloto automático? Não. Não vai pousar. Tem um vídeo no meu canal que fala assim, uma pessoa comum conseguiria pousar um avião? Por acaso, é um ATR. É um simulador de voo da ATR. Eu fui gravar na Azul, eles têm o simulador de voo da ATR. E eu peguei a minha produtora, na época, e falei, você está lá, e eu vou te passar a instrução. E tinha um instrutor também, de simulador de voo lá. E a gente vai passando a instrução, passando a instrução, caiu com o avião. Não vai. Mas tem um outro vídeo que mostra um Airbus A320. Como ele é extremamente automatizado, e o cara ensinando que botão tem que apertar, o que tem que colocar, aí ele faz um pouso automático. Aí é diferente. Ah, e você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá para você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só para os membros. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, está bem aqui do lado. Menos de R$8,00, irmão. Então... ...